Palhaço do funk oficial, solta, solta a putaria, porra Ah, 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 oh Johnny Beat no sonoro Ah, pás pervertida de plantão, de plantão Ah, 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 eu mando o papo, falo logo Porra, ah, se vi se sinuando pro meu lado, eu falo logo Se vi toda pervertida pro meu lado, eu falo logo Ah, 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 vagabunda vê que cano, vê que cano, vê que cano Tão vê que cano no meu colo Vê que cano, vê que cano Vagabunda vê que cano, vê que cano, ó Tão vê que cano no meu colo Se vi toda pervertida pro meu lado, eu falo logo Se vi se sinuando pro meu lado, eu falo logo Então vagabunda, vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu colo Aê, aê Johnny Bitch Esse é o Johnny Bitch, o homem tá amassando Esse é o Johnny Bitch, o homem tá amassando Amassando, amassando Aê, 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 aê O Johnny Bitch no sonoro Paz pervertida de Plantão, de Plantão Eu mando o papo, falo logo Porra, aê, se visse o sinuando, pro meu lado eu falo logo Se vi toda pervertida pro meu lado, eu falo logo Ó, vagabunda, vem quicando, vem quicando, vem quicando Tão vei quicando no meu colo Vê quicando, vei quicando Vagabunda, vei quicando Vê quicando, vei quicando Tão vei quicando no meu colo Se vi toda pervertida pro meu lado, eu falo logo Se vi cici no ano, pro meu lado, eu falo logo Boa Tão vagabunda, vei quicando Vê quicando, vei quicando Vê quicando no meu colo Aê, aê Johnny Beach Esse é o Johnny Beach O homem tá amassando Esse é o Johnny Beach O homem tá amassando Amassando Amassando